E lançar RTS hoje, é difícil. Exato, exato. O Braia do Cerrado virou novo membro, Shazam virou novo membro, o Dolpho Hogman do Silco Rush... Tá vendo... Tá vendo o review do Last of Us 2 do Davo e no fim ele disse que nunca tinha visto o jogo tão bem feito e disse mas vamos esperar ser o Cyberpunk. Que merda, hein? O D'Angelo virou membro. Se eles lançarem isso é um remake do Cyberpunk. Só foi de graça. Aí resolve tudo. De graça, pode ser. O Thelma do D'Angelo falou assim, as empresas têm alguns seus comunidades, claro que não. O agente Zibro mandou 10 reais e falou esse troféu do Streak é muito chato. Passei uma hora só correndo zigue-zague, nunca mais quero ver esse jogo da minha vida. Ah, o do gatinho? Cara, eu fiquei muito irritado nesse troféu. O Marcel Cardoso mandou 5 dólares. Salve a família, moro na Flórida, estou sempre escutando vocês quando estou trampando. Bom ficar em formato sobre a indústria, valeu, Marcel. Hayden Gamer virou novo membro, Gnart virou novo membro, o LC Luan virou novo membro também. Ô, Mika, e o troféu aqui tem que arranhar em todas as fases. Em todas as fases. Você tem que achar os scratch points. Nossa, todos? Todos. Tem 13 capítulos ou 12, aí você, em cada capítulo, tem que achar pelo menos um negócio para arranhar. Aí você tem que encontrar todas as memórias. As memórias é fácil. Todos os collectables. É. E tem esses troféus de miscellaneous, né? Tipo, uma bagunça, o jogo de Mojang, que dois robôs estão jogando. Ah, isso é muito legal, cara. É, isso é legal. E os robôs estão lá jogando um jogo de... Mojang. É. O troféu acho que é Mojang. É dominó. É um jogo de... Não, é Mahjong. É, Mahjong. Exatamente. Não, Mojang é Minecraft. Eles estão jogando Minecraft. Aí você sobe na mesa e... Voam todos os robôs. Vocês têm gato? Os robôs ficam putos. Você tem gato, não tem? Tem. Cara, para quem tem gato... Esse jogo é muito legal. Eu tenho uma gato que a gente adotou faz quase um ano. Cara, é muito legal ter gato, velho. Eu adoro gato. Adoro. Então, o jogo... O gatinho... Eu não sei se é ela ou ele, hein, agora. Mas o gato que você controla... Ele não fala, né? Ele não fala, né? O gato que você controla no jogo tem todos os trejeitinhos do gato. Ele faz assim, com a patinha, ó. Para mexer nas coisas, para derrubar. E ele fica se entranhando ali. E o outro ativo, gente, que é... Se esfregue em sete robôs. Sete robôs. Você tem que achar os robôs que deixam você esfregar. E aí fica o coraçãozinho na cara. Fica o coraçãozinho. Cara, eu achei legal. Para quem tem gato, vai identificar muitas coisas legais nesse jogo. Um jogo bacana. Um jogo bacana. Ó, quero agradecer a todo mundo que está aqui na live, galera. Não esquece de deixar o seu like, tá? Não deixa de se inscrever também, que você só concorre aos sorteios se você se inscrever. Semana que vem a gente vai sortear esse Astro 50 para todo mundo que está inscrito. Fala. O Ativamente Mica, o Rubem C, corrigiu muito bem aqui. É Gatástrofe. Não é Mojang. Ah, é. Está certo. Está certo. Eu não sei porque... Não tem o troféu de Mojang, eu não lembro. Fecha aqui de novo. A gente vai sortear essa L aqui, tá? Para todo mundo que for membro hoje, tá? A gente vai sortear essa aqui para quem for membro. A gente vai sortear a action figure do Megumi também para quem for membro. Essa aqui é muito legal, cara. Muito legal e vai ter sorteio para quem não é membro também. Thomas Barbosa mandou em 90. Muito obrigado.